Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Quinta-feira, olha só como está a minha pronta entrega. Chegou o pedido de boticário ontem, mostrei para vocês. E hoje, eu deixei aqui em cima da mesa, assim mesmo, tem caixa ali porque foram as caixas que vieram. E a minha pronta entrega até que as estantes estão arrumadas, digamos assim. Estão arrumadas, na verdade, falta só eu organizar a estante infantil que eu vou já organizar. Eu ia organizar ontem, mas eu digo, não, como eu vou divulgar os produtos amanhã, vou deixar tudo aqui em cima. Amanhã, depois que eu divulgar, eu limpo toda essa estante e reorganizo ela. E aquela ali, falta organizar ali só essas duas partes. E aí é isso, presentes por aqui por cima, porque eu estou organizando também a estante de presentes. E como eu sempre falo para vocês, meninas, eu trabalho em casa. Tem muita gente aqui que chega, eu acredito, nova no canal e me pergunta, fica com dúvida se eu tenho loja ou minha loja em casa. Sim, gente, eu não tenho loja, minha pronta entrega é montada no quartinho aqui da minha casa, que seria o quarto da Melissa. Eu transformei nessa pronta entrega, tá? E aí aqui eu vou trabalhando. Agora eu estou fazendo almoço e vou começar a divulgar os meus produtos. Porém, o vídeo de hoje que eu vou estar fazendo aqui juntamente com vocês é montando kits feminino, tá? Estar utilizando aí produtos de Outlet. Graças a Deus, eu consegui pegar nos últimos dias aí produtos em Outlet. Tá até aqui, ó, na vitrine. Aqui tem mais coisa para arrumar, mas tudo bem, vou... Estou arrumando assim... Vocês sabem, né, gente? Estou grávida, então eu vou fazendo as coisas dentro do meu limite. Não vou ficar me sobrecarregando, não. Aí agora o que eu vou fazer? Eu vou divulgar esses produtos, vou organizar aqui a estante e já volto para nós montarmos, né? Montar aqui algumas cestas que eu estou precisando de presentes feminino aqui para a minha pronta entrega. Ontem eu finalizei os kits infantil, peguei, tirei a foto, postei no Instagram. Agora eu preciso montar kit feminino, fazer o mesmo processo e eu estou mega atrasada com a questão do dia dos professores. Dia dos professores não é uma data que eu venda muito aqui. Porém, gente, eu tenho que ter alguma coisa montada e aí... Hoje não, mas eu... Esse final de semana, hoje é quinta-feira, amanhã sexta, né? Eu quero estar montando aí algumas opções de lembrancinhas e mostrando para vocês aqui no canal as opções de lembrancinhas que eu vou trabalhar. Não vai ser nada muito detalhado, sabe? Não comprei embalagem personalizada nem nada. Estava até pensando em comprar, mas eu diguei, ah, quer saber de coisa? Não vou comprar nada, vou usar o que eu tenho aqui mesmo. Então, olha só como está lindo. Vou já gravar meus stories, fazer tudo aquilo que eu já ensinei para vocês aqui no canal e já volto para nós começarmos aqui, né, a montagem de presentes. E vamos para a montagem dos presentes. Gente, já fiz a minha divulgação, porém, hoje é sexta-feira, né? Vou só ter esse vídeo mais tarde para vocês, mas vamos para a montagem. É assim mesmo, ontem eu acabei me ocupando em fazer as minhas divulgações e tal. De certo que... Hoje que eu vim montar, tá? Ontem, graças a Deus, fiz ótimas vendas. Quem me segue no Instagram viu os produtos infantis. Consegui vender colônia Doutor Boutique. Vendi hidratante de vestidamente dois, tá? Já até pedi reposição porque eu só pedi quatro hidratantes, vendi dois e fiquei só com dois aqui. Então, pedi mais. Assim que chegar eu mostro para vocês. E as colônias até agora nada. Mas, enfim, o foco de hoje são os kits femininos. E aí eu vou estar montando primeiramente aqui duas opções com vocês, tá? Com produtinhos de otilete, né? Que eu já quero estar utilizando esses produtos. Vou montar com esse presentinho de algodão. Ele vem na embalagem dele lá, a sacolinha, veio na sacola, mas eu vou montar ele na cestinha. Nessa cestinha de 15 centímetros, tá? De madeira. Coisa mais linda. Vou estar utilizando aqui o sabonete. Ó, o sabonete, o hidratante. E para complementar o presente, eu vou colocar uma toalhinha também, tá? Uma toalha. Essa toalha é lá da Perfeito Estilo. Lembrando que eu vou deixar link para vocês. Alguns de vocês estão dizendo que os links não estão abrindo. Gente, eu não sei o que fazer. Porque eu peguei o celular do meu marido, cliquei no link e no celular dele abre. No meu também abre, mas algumas pessoas sempre deixam comentário dizendo que o link não abre, que não está abrindo, não sei o quê. Então, eu realmente, esse problema eu não sei como resolver. Ó, vou utilizar essa seda rosa claríssima, tá? Não, ó, aqui não é nem rosa claríssima, é rosa bebê. Vou usar uma folha dela. Ver se uma folha vai ser muito, vai ser muito. Deixa eu cortar um pedaço. A cestinha é de 15 centímetros, já falei para vocês. Coloca aqui. Eu vou usar a rosa para dar um contraste, porque como o kit é muito assim na vibe de lilás e tal, aí eu vou usar a rosinha para dar, a seda rosa para dar um contraste. Fiz o buquêzinho de sempre viva mescladinho, ó, do jeito que eu gosto. Já pensando em dar um contraste também, uma quebrada nesse lilás. E aí eu vou colocar aqui o hidratante. Esse hidratante, gente, ele veio no Outlet. Foi no Outlet. Mas eu não consegui pegar no Outlet do aplicativo consultoria. Eu consegui pegar pelo espaço digital, tá? No consultoria eu não consegui. Aí eu acho que eu vou colocar aqui a caixa. Aqui eu vou colocar o hidratante. Aí eu venho com o sabonete. Bora ver se vai dar, né? Deixa eu afastar essas coisas para cá. Aqui é uma luta, gente. Essa minha pronta entrega todo dia. Eu vou arrumando um pouquinho todo dia. E sempre tem coisa para arrumar. Mas é assim mesmo, graças a Deus, né? Aí, ó, a toalhinha. Eu vou fazer ela enroladinha daquela forma simples mesmo que eu sempre faço, tá? Que é enrolando ela assim, ó. Melissa está dormindo e eu quero aproveitar para montar rapidinho enquanto ela está dormindo. Porque depois que acorda é uma luta para poder montar os presentes com ela acordada. Prontinho, já passei. Aí eu vou utilizar um laço bola, tá? Esse presente eu vou fechar com laço bola. Já deixei ele montadinho aqui só para mim abrir ele. Essa fita aqui, gente, faz bastante tempo que eu não uso ela. Bastante tempo mesmo. Até porque depois das fitas de cetim, às vezes a gente fica assim, Ah, vou usar só laço de cetim e tal, mas não. Tem que usar todos os materiais. Agora mesmo, para o Natal, não vou estar comprando muita coisa. A fita de cetim eu preciso comprar, mas não só por causa do Natal, mas por causa do meu dia a dia mesmo aqui, que eu estou precisando reabastecer minhas fitas. Mas em questão de embalagem, não vou gastar muito, tá? Não vou gastar muito mesmo. Aí eu vou abrir aqui o laço. Prontinho, ficou assim. Eu gosto de abrir meu laço bola assim, da forma que vocês viram. Agora eu vou amarrar aqui e vou fazer uma foto. Porque já vou fazer a foto, né? Eu gosto de fazer as fotos dos meus presentes abertos, para só então depois eu fechar eles. que é aberto, dá do cliente ver melhor o que tem dentro do presente do que fechado. É dar de visualizar melhor os presentes. Então, vou tirar a foto aqui e já volto. Prontinho, pessoal. Já fechei o presente também, para tirar a foto dele, tanto aberto quanto fechado. Porque eu vou colocar a foto dele fechado no meu catálogo do WhatsApp, tá bom? Olha só que coisa mais linda esse presente. Meninas, eu vou vender ele no valor de R$52, tá bom? R$52, pode ser que tenha... Sempre tem aquele cliente que se tem R$2, R$3 de diferença, fica chorando para a gente tirar a diferença, né? Mas vou vender a R$52. Eu achei que ficou a coisa mais linda por R$52, gente. Perfeito, perfeito, perfeito. Tá? Então, vou botar R$52, mas caso apareça o cliente querendo... Ah, faz por R$50. Eu faço, né? Mas tem que botar... Vou botar os R$52, porque a gente tem que pensar na taxa de cartão e outras coisas também. Tá bom? Mas olha só como ficou bem bonito. Agora vamos para a segunda opção. A segunda opção também vai ser na cestinha 15. Tá? Essa cestinha, gente, ela é muito versátil. E aí, dessa vez, eu vou usar... Eu vou usar, ó... O hidratante do Biografia Assinatura, ó... Daquele que veio riscado. Eu tentei tirar, meninas, mas não saiu. Eu fiquei com medo de danificar a caixinha. E eu digo, não, quer saber? Vou deixar assim mesmo. Vou fazer o que vocês me disseram, né? Alguns eu vou... Vou, tipo, tirar da caixa. Usar em presentes. E é isso. Não devolvi, porque... Não quis perder os produtos, gente. Ó, aí... O que eu vou fazer? Eu vou tirar ele da caixa. A cestinha é a 15 também, tá? Ai, meninas, esse de algodão. Me diga se ficou ou se não ficou a coisa mais linda. Aí eu vou tirar ele da caixa, ó. Até porque ele é a coisa mais linda, esse hidratante. Cheiroso, que ele é demais. Aí eu vou estar usando essa carteira. Tá? Pra estar montando aqui juntamente o hidratante e a carteira, ó. Essa carteira, gente, eu não tenho link. Eu comprei ela lá no Brás. Quando eu fui em São Paulo, por um preço super bom. Super bom. E eu vou vender ela aqui no kit, né? Eu vendo tanto a vôs quanto nos presentes por 35 reais. Tá bom? Eu tava pensando em colocar 30, porque o preço que eu comprei, ela daria pra mim colocar 30 reais. Que eu estaria lucrando super bem. Mas, quer saber, eu tenho que valorizar também. Porque você já prestou atenção que quando uma marca coloca um acessório no presente, o presente aumenta tipo assim 80, 100 reais, dependendo do acessório, né? Vai, aumenta de 50 a 100 reais, dependendo do acessório. Então, a gente tem que valorizar, né? Porque quando a gente vai colocar as coisas da gente, a gente quer colocar o mais barato do barato. Então, eu vou colocar 35, que é o valor que ela vale. Essas carteiras, menina, elas são super úteis. Eu tirei uma pequenininha pra mim e eu amo. Porque, assim, for rapidinho, eu não começo a comprar uma coisa, já levo ali. E não é muito grande, sabe? Então, muito bom. Aí, o hidratante perfumado, que é uma coisa deliciosa essa fragrância aqui. Bebendo água e levei carro de som. E aí, eu vou estar utilizando um sabonetinho da linha todo dia. Esse aqui, eu acho que é de tamara e canela. A seda, eu vou usar a minha seda, que tá acabando. Que eu sempre falo pra vocês que eu vou comprar e nunca comprei, que é a Off-White. Ai, deixa eu cortar um pedacinho dela aqui, porque uma seda inteira é demais. Então, vamos lá. Vai ficar linda essa seda. Eu acho que essa eu não vou passar a fita embaixo. Eu acho que não. Acho que essa eu não vou passar a fita embaixo. Ó. Ai, às vezes eu fico em pé, gente. Dá uma dor, assim, sabe? Estranha. No pé da barriga. Pera aí. Eu não sei se é contração de treinamento. Eu vejo a minha barriga fica dura, sabe? Ai, ai. Vou tomar sofrada aqui na cesta, porque tá bastante poeira, ó. Vou colocar aqui a seda. Eu vou colocar logo a carteira. Deixa eu ver se tá dando pra vocês verem direitinho, tá? Eu vou colocar logo aqui a carteira. Essa cesta é bem pequenininha. E aí, ó, eu sou fome de seda também. Poderia ter colocado só meia folha, mas eu sou doente nesse negócio de seda, gente. Ai, deixa eu colocar ela mais pra cá. A carteira mais pra cá. Não, pera aí. Vou virar ela desse lado. É, desse lado vai ficar melhor. Porque aí, ó, esse... Essa etiquetinha vai ficar aparecendo e lá vem carro de som. De novo, ó. Vou colocar o hidratante aqui. E o sabonete, eu vou posicionar ele aqui em algum lugar. Vou posicionar ele bem aqui. Tá bem enterradinho na seda mesmo. Eu gosto de usar bastante seda nos meus presentes, gente. Porque o presente não se tá balançando. Quando usa pouca seda, aí fica aquele negócio balançando saindo do lugar e me incomoda bastante. Tá? Me incomoda bastante. Aí, o buquezinho de sempre viva que eu vou utilizar é esse aqui. Ó. Vou colocar bem aqui. Procurar uma posição melhor pra colocar ele. Prontinho. Agora, eu vou só abrir o laço bola. Eu vou abrir o laço bola e vou colocar aqui. Fazer a foto do presente e fechar e já volto. Gente, vamos lá para o terceiro kit. Tá? Olha o de biografia como ficou lindo. Muito bonito. Ó. Na... Na... Eu editando vídeo, eu vi que teve uma parte do de algodão que cortou, gente. Do vídeo. Mas vocês me perdoem aí. Eu pensei que tava gravando e não tava. E eu não vou deixar de postar esse vídeo hoje pra vocês. Porque ficou faltando uma pequena parte. Então, se vocês perceberem algo desconecto no vídeo, relevem, tá? Eu vou montar mais uma opção só. Porque a Melissa já acordou. Já tá no finalzinho da tarde, inclusive. 5h16. Aí, fui fazer lanche pra ela e tal. Aquela coisa de mãe, né? Criança, quando acorda, o pai pode estar em casa. Mas não enxerga, não. Só enxerga a mãe. Enfim. Aí, eu vou montar aqui. Esse aqui, eu não sei com que fita eu vou finalizar ainda, mas... Daqui pro final, veremos. Vou usar uma folha de seda. Off-white também, tá? Deixa eu apressar pro vídeo não ficar muito grande. Eu queria ver se eu montava umas 4 opções. Mas, às vezes, montar muitas opções num vídeo só fica muito grande. Ó. Aí, eu vou usar esse kitzinho que eu peguei no espaço digital também. De pêssego e flor de cravo. Inclusive, ele tava outro dia no aplicativo do consultoria. Só que ele tava saindo bem mais caro do que... Tava saindo, assim, uns 4 reais. 4, 5 reais mais caro do que ele saiu por lá pelo espaço digital, tá? Aí, eu vou colocar a caixa de sabonete aqui com duas unidades. Tirei um sabonete... Opa, caiu. Deixa eu pegar. Como é que a pessoa deixa cair as coisas assim, né? Tirei um sabonete da caixa e deixei só um pra ajudar a dar um volume no presente, tá? Vou colocar aqui. Olha, assim, nesse formato tortinho. Essa cestinha aqui é a cesta de 18 centímetros, tá bom? Aí, vou colocar essa caneca que eu comprei ela lá no Armarinhos Fernando, na 25 de Março. Sempre eles têm dessas canecas lá. E é a mesma caneca que a Tati da Toda Bonita usa nos presentes dela. Só que eu só consegui comprar na cor azul e amarelo. Aí, eu tenho essa amarelinha aqui. Vou colocar aqui no presente. E vou colocar o sabonete aqui. Agora, arrumando. Prontinho. Que coisa linda que ficou esses kits. Meninas, eu amei. Sério mesmo. Amei, 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 amei. Agora, eu vou ver qual é o laço que eu vou usar. Eu procurei aqui uma fita pra me usar, fazer laço bola, mas não achei. Eu acho, na verdade, eu acho que a amarela que eu tinha, que era uma floralzinha. Floral não, uma de borboletinhas. Amarela acabou. Então, eu vou dar uma procuradinha aqui e já volto. Aí, eu vou aproveitar pra me ver qual o laço que eu vou colocar. Vou fazer a foto e daqui a pouco eu volto já com os presentes finalizados. E falo pra vocês o preço que eu vou estar vendendo cada um. E prontinho, pessoal. Presentes finalizados. Gente, já é R$6,00 e R$5,00. Já atendi cliente depois que eu dei essa pausa. E vendi um celebre, ó, feminino. Tá ali na estante já, o último já. Fiz a reposição, né? E a preço cheio. Vendi produto de promoção, vendi. Mas também vendi produto a preço cheio. Então, assim, muito, muito bom. Né? Agora, vamos para os presentes. Assim, ficou o do Biografia Assinatura. Eu acho que ficou muito lindo. Desculpa a iluminação, porque já tá à noite, ó. Já tá aqui. Gente, aqui no Maranhão é assim. Deu seis horas, pronto. Já começou a escurecer. E esse presente do Biografia, ele ficou no valor de R$78,00. Eu achei assim, nossa, R$78,00. Mas vai ser isso mesmo, porque vai uma carteira. Então, só o acessório já agrega bastante valor. Porque ela é R$35,00. Tô cobrando R$25,00 no hidratante. Porque eu comprei esse hidratante, gente, a R$12,50. Foi, parece que ele saiu pra mim, que eu sou prata ainda na marca, né? E aí saiu a R$12,50. Tô cobrando R$25,00. É um hidratante perfumado, então vale o preço. Aí, R$12,00 de embalagem. Nessa cestinha aqui, eu cobro R$12,00. O sabonete, né? R$6,00. E ficou R$78,00. E esse aqui, eu fiz uma substituição. Melissa, ia atrás. Melissa, mostra o que tu tem. Olha, gente, o que Melissa tem. Ela não tem medo. Ei! O que é isso? É o pintinho que a vó dela comprou pra ela. Ela não tem medo, ela gosta. Aí, meninas, eu substituí, tá? Eu tirei a caneca, porque eu achei essa bucha ali. Eu tava procurando fita e eu achei essa bucha de banho, assim, amarela. Eu digo, uau! Bucha amarela, ficou a coisa mais linda. Eu, pelo menos, achei que ficou muito lindo. Então, ficou um kit, assim, bem mesmo de cuidado diário, né? Hidratante, sabonete, mais bucha de banho. E ficou R$75,00 esse presente. Tá, pessoal? Esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Em todas as cestas, eu usei o saco 30x44, tá bom? Fiz esse laço lindo com essa fita de juta. Essa fita aqui, eu... Ah, eu não lembro. Parece... Eu não sei onde. Parece que eu comprei ela lá no armarinho Santa Cecília. Foi. Foi no armarinho Santa Cecília, tá? Que é a fita de juta sintética. E é isso. Aí fiz essa composição. Achei que ficou muito bonito. Esse foi o vídeo. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Um super beijo. Tchau, tchau. E até a próxima. Tchau, tchau.